Música Fazer vida, você fica ali com o dinheiro, com o homem um palito de cigarro Isso é perigoso, você tá riscando sua vida, entendeu? Nós não vamos nos dar por cansadas enquanto tiver uma menina pedindo socorro lá fora ou aqui dentro Música Hoje eu tô aí nessa vida, eu fico com quem fica, vou em carreta, cheiro de pó, faço isso aqui porque eu perdi ela Porque eu perdi ela Música